Eu conheci lá na minha experiência nos Estados Unidos, nós fomos para lá, fizemos uma missão bonita lá, eu conheci a doutora Adriana Poteksk, nome difícil de falar, não é? Poteksk. A doutora Adriana é uma mulher muito lúcida, uma psicóloga que consegue fazer uma leitura cristã e ao mesmo tempo científica do valor da espiritualidade na construção do humano, que a gente sabe que algumas linhas da psicologia não fazem questão de valorizar a vida espiritual e tratam as neuroses sem considerar essa dimensão espiritual, mas como é que nós vamos fazer se eu sou um cristão, um católico que considero a espiritualidade importante, como é que eu vou tratar as minhas neuroses sem considerar essa espiritualidade, né? Então para isso nós temos graças a Deus muitos psicólogos que conseguem, alguns olha, posso até assim dizer sem medo de errar, já conheci muito psicólogo ateu que tem uma sensibilidade tremenda no momento que vai atender um paciente que é cristão, que considera a vida espiritual importante. Isso é uma grandeza, né? É um profissional realmente qualificado para olhar aquele paciente que está ali diante dele com um pouco mais de abrangência, sem as restrições que muitas vezes o preconceito coloca, né? A doutora Adriana escreveu esse livro Cura dos Sentimentos em mim e no mundo. Uma obra muito interessante, eu tive a oportunidade de lê-la, bastante enriquecedora e eu falei para ela que quando o livro já estivesse disponível, eu faria questão de divulgar. Então nós vamos aqui, você pode adquirir este livro através do www.psicologaadriana.com www.psicologaadriana.com Mas aqui ela fala justamente da necessidade de nós curarmos os sentimentos, porque quando nós falamos sentimentos, gente, nós precisamos entender que nós estamos nos referindo a uma dimensão dessa parte que nos constitui, onde todas as... isso é físico, né? Passa pelo cérebro, né? A emoção tem uma química, ela nasce da química que o nosso cérebro produz. Então, quando nós falamos sentimentos, nós estamos falando de tudo aquilo que nos envolve, todas as sensações que nos movem, aquele sentimento que você tem de manhã, quando você acorda, ou você está animado, ou você está desanimado. E aí a gente amplia isso, o que você ama, o que você não ama, o que lhe agrada, o que lhe desagrada, essa totalidade do que nós somos, né? Nós somos muito sensoriais, nós sentimos a vida, nós sentimos o mundo. Eu penso e sinto sobre aquilo que penso, é impressionante como nós somos o tempo todo visitados pelo sentimento. E muitos sentimentos em nós precisam de cura. Muitos sentimentos que foram, que nascem de traumas, de situações difíceis, que nós não soubemos enfrentar sozinhos e que geraram traumas. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu acho que é uma, é uma definição muito simples que nos ajuda. O que é o trauma? É aquilo que nos aconteceu no passado, que a gente não foi capaz de enfrentar sozinho e que acaba nos machucando a vida inteira. Como é que nós podemos curar o trauma? Através de um processo terapêutico, que cada psicólogo tem um método de trabalho, a gente consegue fazer uma nova leitura daquilo que nos machucou com os olhos de hoje. Então eu olho para o passado com a maturidade que a vida já me deu, então de alguma maneira eu consigo consertar dentro de mim ou harmonizar dentro de mim aquela realidade que antes me fazia sofrer tanto. Para isso nós precisamos da psicologia, né? Porque a psicologia, através do psicólogo, que é o profissional habilitado, vai nos ajudar a reharmonizar dentro de nós o que foi estragado pela vida ou pelas pessoas. Lá em Minas a gente usa muita expressão, né? Precisa ter psicologia para lidar com as pessoas, não é isso? O que que é isso? O que que a gente quer dizer quando a gente fala isso? A Lurdinha que gosta dessa expressão. Ah, não tem psicologia. Ah, não teve psicologia para falar comigo. Não teve o jeito certo. Ela está muito sábia em dizer. E às vezes a gente estraga o outro por causa da nossa falta de psicologia. Mãe estraga o filho por falta de psicologia. O que que é? É o conhecimento do jeito mais adequado de lidar com aquela situação. Então, não basta parir e pôr o filho no mundo, né? Precisa ter um pouco de psicologia para entender como é que reage uma criança, como é que é o funcionamento emocional de uma criança. Qual que é o estatuto que aquela criança tem ali dentro, nas suas emoções, para que a gente possa lidar com ela sem machucá-la tanto. Machucagem não tem jeito. A gente acaba machucando, por mais bem intencionado que a gente seja, né? Mas a gente pode tentar viver de um jeito que a gente se machuque menos. E é a proposta desse livro. Nos ajudar a curar os sentimentos que estão machucados em nós e no mundo. José Carlos, de Itapetininga. Ele escreveu assim Como viver em uma sociedade onde tudo tem seu preço? Honestidade, verdade, tudo isso pode ser vendido. E agora, até mesmo, a virgindade. José Carlos, você deve estar falando isso por causa daquela palhaçada que circulou na internet, né? Das mocinhas agora vendendo a internet. É, vendendo a virgindade, fazendo leilão, não é isso? Não é isso que acontece? Elas fazem leilão, não é? Aconteceu em vários lugares do mundo. Pois é, por aí você vê a que ponto, né, nós estamos chegando, né? A gente falava aqui de dignidade humana, né? Você imaginou? Você disse tudo. Hoje a gente vende a honestidade, né? A gente sabe do processo de corrupção, nas pequenas coisas. Às vezes nós somos tão hipócritas, gente, que nós ficamos horrorizados com o mensalão, com a corrupção que acontece em Brasília, e tem que ficar mesmo. Mas a gente tem que ficar horrorizado também, quando a gente tenta enganar os que estão do nosso lado, quando nós somos corruptos nas pequenas coisas. O que às vezes a gente quer se escandalizar, é para tentar esconder a corrupção que a gente promove. Moralismo? Estou correndo dele. Porque às vezes o moralista é aquele que está querendo esconder a sua vergonha, evidenciando a vergonha do outro. Não precisa disso, não. Nós não precisamos disso. O mundo de hoje está nivelando por baixo. É impressionante como hoje as pessoas estão niveladas por baixo. As notícias. Eu não sei o que que revistas que são consideradas sérias, querem, no momento em que noticiam as coisas mais banais, como se aquilo fosse uma coisa importante para mim, para você. Isso é notícia hoje. As mulheres que resolveram vender a sua virgindade. Agora imagina você. Que conceito de dignidade tem uma pessoa dessa? Que se leiloa. Uma pessoa que se vende. E a palavra é muito forte. Se vende. Aí, antes de ficar pensando em tudo que é distante de mim, eu quero olhar para mim. Porque de nada vale eu ficar interpretando o que eu vejo de atrocidade no mundo, se eu não descubro em mim, as células dessa atrocidade, não é verdade? Acontecendo. Aqui na minha vida. Nos momentos que eu também me vendo, nos momentos que eu também abro mão dos meus valores, para agradar os outros, ou para que aconteça na minha vida aquilo que eu tanto desejo, porque não quero receber um não da vida. Ou quando eu sou desonesto em pequenas coisas, porque eu acredito que ninguém esteja vendo, que ninguém esteja sabendo, e aí eu camuflado nos meus recursos, pelos meus recursos, eu vou viver lá as minhas desonestidades, e depois abrir a boca para denunciar as dos outros. Minha gente, nós estamos vivendo cada vez mais um mundo de fachada, de aparências, e hoje as vitrines são maiores, porque nós temos a internet. O mundo nunca se comunicou tanto, com tanta velocidade, como nos dias de hoje. A comunicação é rápida, e sobre hoje também tinha um artigo lá, que eu gostaria até de ter lido, e não tive a oportunidade. É um articulista que escreveu sobre isso, né? Por que falam tanto aqueles que não têm o que dizer? Não é sugestivo? Por que falam tanto aqueles que hoje não têm o que dizer? Não sei o conteúdo, não sei o conteúdo da matéria, mas me chamou o título, para mim o título já bastou. É verdade. Hoje, no mundo de hoje, na sociedade de hoje, nos meios de comunicação, todo mundo fala o tempo todo. E aí isso chega até nós, e acaba se tornando um modelo para as pessoas, né? A gente começa a achar engraçado, a gente começa a achar interessante, não, não tem nada de engraçado nisso, não tem nada de interessante nisso, a gente perceber que a dignidade humana está cada vez mais banalizada, está cada vez mais nivelada por baixo. é uma crise de valores, minha gente. Hoje nós temos, sem dúvida, uma séria crise de valores. Eu comentava na semana passada, como eu identifico essa crise de valores, dentro do processo cultural mesmo. Onde é que nós escutamos hoje, música? A televisão já não tem mais espaço para a música. Em outros tempos a gente tinha, né? Está passando lá no canal Viva, o Globo de Ouro, né? Eu gosto de ficar vendo. É um tempo em que a música popular brasileira estava com seu espaço, garantido, para a gente ouvir os grandes nomes da música popular, Fafá de Belém, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Gal Costa, os grandes intérpretes, Jane Dubox, Zizi Posse. Onde você escuta essas pessoas? Onde elas estão cantando? As novidades estrangularam. Eu não estou dizendo que não tenha que ter novidade. Mas o que a novidade está trazendo? Porque os bons discos ainda estão sendo produzidos. Mas às vezes a gente não fica nem sabendo que ele foi gravado. Porque a vitrine que nós temos dentro da nossa casa só nos mostra o modismo. E eu não estou dizendo eu acho que a gente só tem que ser crítico diante da moda. Eu acho que a gente tem que continuar sendo capaz de reconhecer o que é ruim mesmo que esteja na moda. Não é porque está na moda, não é porque está em primeiro lugar que eu tenho que engolir e considerar aquilo bom. Não. Eu sou a favor do senso crítico. E eu nem estou aqui para dizer que isso tem qualidade, isso não. Eu me reservo o direito de dizer o que eu vou ouvir na minha casa. E é disso que eu estou falando. A crise de valores ela vem quando ela retira de nós a capacidade de escolher. Aí nós ficamos nivelados por baixo mesmo. Modifique isso na sua vida. Leia mais. Busque mais cultura para a sua vida. Saia deste contexto tão medíocre que muitas vezes nós passamos horas e horas e horas e horas com mediocridade. Cultivando mediocridades. Não. Não precisa ser assim. Nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que quer nos infantilizar, tudo aquilo que quer nos julgar sabe? Para baixo e para cima. Boa literatura, bons livros, boas músicas, boa música dentro da nossa casa, bons exemplos para que essas notícias, para que tudo isso que vende de maneira tão ridícula o ser humano não venha nos comprar para depois nos vender. Porque o primeiro passo para que depois a gente seja vendido sabe qual é? É a gente ser comprado. E eu não tenho preço. A minha dignidade não tem preço. Eu acredito que a misericórdia de Deus é meu valor supremo. eu sou lavado pelo sangue do cordeiro. Essa frase que tantas vezes nós dizemos já dissemos aqui. A minha dignidade eu tenho um Deus que cuida de mim e eu vou viver no meu dia a dia o cuidado comigo o cuidado com a minha vida o cuidado com aquilo que faz parte de mim para que eu não seja comprado por eles e depois vendido a preço de nada. faça esse compromisso também. Não permita que ninguém lhe compre para depois não ter o direito de lhe vender. Você é sagrado. Você é um território santo. Muito obrigado a você que participa comigo com tudo aquilo que eu faço com tudo aquilo que eu vivo eu quero do fundo do meu coração ser no mundo de hoje um elementozinho ainda que pequenininho a fazer com que Deus possa acontecer através da minha vida através da minha obra porque eu acredito mesmo que quando nós damos ao outro Deus quando nós permitimos que Deus aconteça em nós na vida do outro que ele possa atingir o outro através de nós nós estamos quebrando um pouco o poder do diabólico que nos compra para depois nos vender. derrame sobre a sua vida sobre o seu coração a sua bênção Ele que é Pai Filho e Espírito Santo até a semana que vem se Deus quiser muito obrigado amor tão grande amor tão forte amor suave amém 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 amém